Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou dar mais uma aula gratuita de informática para o concurso público da Prefeitura de Largato, no Sergipe, que será a banca IBPTEC que irá elaborar a prova. Nessa segunda aula eu vou falar sobre conhecimento e utilização dos principais softwares utilitários. Se você não assistir a aula anterior a essa, o link está abaixo na descrição do vídeo. Se você quiser adquirir meu preparatório de informática para concurso, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo telefone DDD 22 998 58 7780. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal e não curtiu o vídeo, o botão de inscrição está abaixo do vídeo e o de curtir também. E se você quiser fazer uma contribuição financeira aqui no canal, tem uma ferramenta abaixo do vídeo que é o Valeu Demais, que você pode clicar nela e vai ter um passo a passo para você fazer a sua contribuição. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações para receber as notificações de aulas novas que eu coloco aqui toda semana. Eu tenho um grupo de estudo também do WhatsApp que você pode participar e o link também está abaixo na descrição do vídeo. Esse aqui é o edital do concurso, noções de informática. Na primeira aula eu falei sobre conceitos e fundamentos básicos da informática. Esse tópico primeiro, o primeiro tópico aqui, ele está ligado ao tópico 3, que é conceitos básicos de hardware e também periféricos de computadores. Tá bom? Nessa segunda aula eu vou falar aqui do tópico 2, conhecimento e utilização dos principais softwares utilitários. As inscrições para o concurso começaram dia 27 de junho e vai ter o dia 14 de julho. A prova objetiva será no dia 25 de agosto. Bom, vamos lá. Software utilitário. Essa palavra software eu expliquei na primeira aula que significa programas, né? Software é a mesma coisa de programa ou aplicativo. Ó, software utilitário. São programas que terão alguma funcionalidade essencial para ajudar o sistema operacional como compactação de arquivos, antivírus, desfragmentação de disco, limpeza de disco, etc. Então, os softwares utilitários são programas que vão estar junto do sistema operacional, por exemplo, o sistema operacional Windows, para ajudar em alguma tarefa ali do usuário, como compactação de arquivos. O que é compactar um arquivo? É você diminuir o tamanho do arquivo. Antivírus, que é para proteção de malware, né? Programas maliciosos. Desfragmentação de disco e limpeza de disco. Tudo a ver com o HD do computador. Ó, quando nós falamos sobre compactadores de arquivos, tem alguns programas que são cobrados em provas, como o WinRAR, o WinZip, SetZip e PirZip. São programas de compactação de arquivos. Desfragmentador de disco, o nome do programa já é esse. Limpeza de disco também. Antivírus, tem vários antivírus que podem cair em provas, como o Windows Defender, AVG, Avast, McAfee, Norton, Capersky, Node32, Avira, Panda, entre outros. Então, todos esses programas aqui são considerados programas software utilitários. Outros programas utilitários também, ó. Programa de bate-papo, Skyper, da empresa Macrosoft, Clientes de e-mail, Outlook Express, Macrosoft Outlook, Thunderbird, Eudora, Incredmail, Reprodutor de Vídeo, Windows Media Play. Vamos resolver algumas questões da banca Instituto OCP, que serve para essa banca. Essa banca desse concurso, né? Ela não tem provas anteriores disponíveis na internet, né? Então, eu estou colocando questões de outras bancas para te dar uma noção de como pode cair na sua prova. Beleza? Primeira questão, ó. Qual dos softwares abaixo o usuário deverá utilizar para compactar uma pasta que contém vários arquivos? Ó. Qual dos softwares abaixo o usuário deverá utilizar para compactar uma pasta que contém vários arquivos? Então, aqui está perguntando de um programa utilitário, né? Que isso é para fazer a compactação de arquivos. Aí, nós temos aqui, ó. Winamp, Ares Galaxy, Avast, Winzip e o U-Torrent. Qual é o programa de compactação de arquivos? Letra D. Winzip. Os dois programas principais de compactação de arquivos é esse Winzip, tá? Winzip. E tem também o WinRAR. Falou compactação de arquivos, você tem que, na verdade, principalmente, de estar guardando esses dois programas. O Winzip e o WinRAR. Os outros programas aqui, dessa questão, são de outras tarefas do computador. Tem outras funções. Agora, compactação de arquivos. Os principais são o Winzip e o WinRAR. Letra D. Um colega de trabalho encontrou em seu computador um arquivo denominado documento.ra. E ele perguntou que tipo de extensão de arquivo é esse. Você informou corretamente ao seu colega que se tratava de um arquivo com extensão do tipo... Compactado, editor de texto, planilha de cálculo, multimídia ou imagem. Resposta correta, letra A, compactado. É o arquivo compactado. Do WinRAR. Assinale a alternativa que apresenta corretamente apenas o nome de softwares utilitários compactadores de arquivo. Cai muito esse assunto nas provas da OCP, que são arquivos e programas compactados, tá? Que tem a ver com software utilitário. Assinale a alternativa que apresenta corretamente apenas o nome de softwares utilitários... Compactadores de arquivo. Então vamos lá. Qual item abaixo só tem software utilitário de compactar arquivos? Quais são os dois programas principais de compactação de arquivos? O WinRAR e o WinZip. Ó, o WinRAR... O WinRAR... O WinZip... O WinZip... Aqui também tem o WinZip, ó. Na letra D não tem nenhum desses dois. A gente tem que escolher agora, ó. Letra A. WinRAR... PowerShell... GitHub. Esse aqui não. Porque esse PowerShell eu conheço e ele não é pra compactar arquivos. Alguns programas aqui eu não conheço, ó. GitHub eu não conheço, tá? É desconhecido. FTP é um protocolo de HATE, né? Ele não é um programa de compactação. Aqui também está eliminado. Aqui embaixo também está eliminado porque esse prompt é do Windows e não é pra compactação de arquivos. Então a gente vai ficar entre a letra com a letra C. Aí aqui nessa questão, muita gente poderia ter marcado a letra B, né? Por causa do WinRAR e o WinZip na mesma alternativa. Só que o FTP, ele é um protocolo de comunicação. E não é pra compactar arquivos, tá? E a letra C que é correta, ó. PIR, ZIP, SET, ZIP e WinZip são compactadores de arquivos. Letra C. Mexendo em seu computador, você encontrou o arquivo software__legal.iso Para verificar o conteúdo desse arquivo, você deve fazer o uso de qual software utilitário apresentado a seguir. Ó, mexendo em seu computador, você encontrou o arquivo software__legal.iso Para verificar o conteúdo desse arquivo, você deve fazer o uso de qual software utilitário apresentado a seguir. Olha só. Esse arquivo aqui, .iso, é chamado arquivo, é um arquivo também compactado, tá? Toda vez que aparecer, ó, .ra, .zip, ou .iso, está se referindo a um arquivo compactado. Só que o .iso também é chamado de arquivo de imagem, mas não é imagem foto. É imagem de um disco, entendeu? Por exemplo, eu tenho um, vou dar um exemplo de um filme, tem um filme em DVD e eu quero passar esse filme para o computador. Aí eu posso fazer uma ISO do filme. Uma ISO é uma imagem daquele filme, uma imagem do disco, não é uma imagem de foto, tá? Então, quando falar .ra, .zip, .iso, você pode associar também arquivo compactado, tá bom? E qual item abaixo tem um programa, software utilitário de arquivo compactado? Então, letra B, ó, o .in-ra, ou o .zip também. Os vírus de computadores vêm sendo tratados com muita preocupação nos dias atuais, já que os dados da humanidade estão cada vez mais acessíveis no mundo digital. Existem alguns softwares que têm a função de proteger os computadores dos vírus. Esses softwares são chamados de antivírus. São exemplos de antivírus os softwares. Ó, qual item abaixo só tem antivírus? Vamos fazer uma eliminação aqui daquilo que a gente já conhece, né? Ó, o .in-ra, tá na letra B aqui, ó. Deixa eu pegar a caneta aqui. O .in-ra e o .in-zip não tem, né? Só tem o .in-ra aqui, ó. O .in-ra é o quê? Programa compactado. De fazer compactação de arquivo. Ele não é um antivírus. Ó, Firefox, Chrome e Safari são programas de quê? Navegação na internet. Se você já estuda pra concurso, você já conhece. Não é pra fazer, é, proteger de antivírus, né? E a gente vai ficar entre letra A, letra D e letra E. Onde tem antivírus aqui é a letra A. Norton, Node32 e AVG são antivírus. Na letra D e na letra E aqui, são programas de outros, que tem outras funções. Resposta correta, letra A. Um computador pode conter vários softwares de várias categorias diferentes. Em qual categoria de software o Microsoft Outlook se encaixa? Ó, o Microsoft Outlook. Ele é um programa de quê? Letra A. Visualizador de imagem, player de música, antivírus, player de vídeo ou cliente de e-mail. Resposta correta? Letra E. Cliente de e-mail. Eu faço a divulgação aqui no meu canal, do banco digital que eu utilizo, que é o Mercado Pago. Você instalando o Mercado Pago, pelo meu link, que está abaixo na descrição do vídeo, e efetuando o pagamento de alguma conta sua, que tem que ser no mínimo de R$50,00 essa conta, você vai ter um desconto nesse primeiro pagamento e eu vou disponibilizar para você o material bônus de informática para os seus estudos. É só instalar o Mercado Pago pelo meu link, que está abaixo na descrição do vídeo, efetuar o pagamento de alguma conta sua no mínimo de R$50,00 em 7 dias após a instalação, receber o desconto e depois só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Se você ainda não acessou minha comunidade aqui no canal, clica no aplicativo do YouTube, no seu smartphone, digita meu nome Romilton, vai aparecer Romilton Júnior Informática, clica no meu nome do lado da minha foto, você vai vir para a tela inicial aqui do meu canal, onde tem as guias aqui, arrasta para o lado, vai aparecer Comunidade, clique em Comunidade, arrasta para baixo que vão ter questões de informática para concurso, para você praticar. Se você gostou da aula, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E aqui na tela vai aparecer dois cards, um da aula anterior, caso você não tenha assistido, e uma playlist de aulas minhas de informática para te ajudar nos seus estudos. Um grande abraço e até a próxima aula.